e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está duplicando carros massivamente rapaziada exatamente isso temos aqui um método bacana e de você tá duplicando carros massivo tá bom galera o método aí vai ser um tutorial no passo a passo eu vou ensinar para vocês como vocês buga né na verdade quem vai bugar né o amigo como amigo vai bugar ali para ajudar você a duplicar massivo galera massivo assim quando eu falo um carro por minuto é um carro por minuto após o bug né você vai bugar após o lugar já era fica um carro por minuto ele muito rápido bem sequenciado tá bom para gente poder fazer esse método aqui eu estou numa sessão de amigos tá bom quem tá me ajudando aqui o Scott valeu parceiro brigadão pela força aí você vai precisar da ajuda de um amigo tá bom galera então aqui é o seguinte como que funciona eu é eu que vou duplicar preciso ter um centro de operação móvel para poder salvar o carro duplicado tá e a gente precisa deixar o carro que a gente vai usar para duplicar os outros veículos tanto na garagem da penthouse do cassino pode ser no complexo ou pode ser na arena war tá bom galera eu vou duplicar lá na arena war então vou deixar o meu carro que eu quero duplicar lá dentro da arena war você pode duplicar o da guise ou a slam van que os dois são veículos tunado pela arena war tá ou qualquer veículo da bene tá bom o melhor lá é o lg retrô personalizado tá bom galera eu preciso ter um motoclube tá bom tem que ter um motoclube nesse método aqui e você vai precisar ter motos é espalhada pela sua garagem menos dentro da sede do motoclube tá bom galera eu tenho aqui ó deixa eu ver dentro da minha garagem da penthouse aqui ó eu tenho sanches tá bom eu tenho uma duas três quatro cinco seis tá bom seis sanches aqui tá e essas aqui que eu vou usar para duplicar beleza galera então método é de boa mesmo tá o meu meu amigo tá o meu amigo scott ele vai entrar no cassino ele vai precisar ter ele vai precisar ser associado ali galera ele vai precisar ter aquela fi afiliado tá do cassino para ele poder usar o estacionamento meu amigo não precisa ter a penthouse tá bom galera então eu vou gravar a parte do amigo tá bom que ele vai fazer enquanto isso galera eu vou fazer o que eu vou ajudar ele nesse método então eu vou subir para jogar serviço rápido aqui criado pela rockstar tá bom e vou entrar aqui na arena o or e vou ir para bomba bol beleza porque galera ele vai entrar ali com um veículo dele qualquer ali vai parar na entrada ali do do valet vai entregar o carro para o rapaz do valet tá e vai entrar para o cassino ele vai fazer um bug ali na recepção e eu vou gravar essa parte vou mostrar para vocês o que que exatamente o meu amigo vai fazer beleza então agora fica com a imagem do amigo então galera essa aqui é a imagem do amigo tá certo o que que ele vai fazer aqui ele vai vir com uma moto um veículo qualquer dele aí que acesse aqui ao valet tá vai apertar a seta para a direita aqui na entrada do cassino vai entregar o chá a chave do veículo para o rapaz do valet e vai acessar o interior aí do cassino tá bom galera o método é bem de boa tá bom pessoal bem de boa mesmo tá então a gente vai fazer o o que que o amigo né no caso amigo ele vai entrar na recepção ele vai acessar ali o serviço do valet e vai ficar em cima de estacionamento tá bom graças vai ver como que o processo é bem simples tá mas depende também muito da sua internet ali o delay do convite tudo tá então essa parte aqui pode dar um pouco de trabalho mas tá funcionando perfeitamente correto então vamos fazer o que aqui o que que o amigo vai fazer eu estou gravando a parte do amigo para vocês verem aí como que é o processo tá bom galera então aqui é o seguinte o amigo da seta para a direita vem valet e fica em cima de estacionamento aperta o menu do game tá bom galera aí vai sumir ali o menu do da recepção ó quando der seta para a direita de novo vai ficar em cima de estacionamento tá vendo então aperta o menu do game some tá bom então agora nesse momento eu vou mandar um convite para o meu amigo tá vou mandar dois convites para ele quem é do ps4 é a mesma coisa manda o convite coletivo tá aceita o convite tá bom galera no momento que você vê ali que vai é vim ali solicitando informação da seta para a direita e confirma no estacionamento tá bom galera apareceu solicitando informação certa para a direita confirmei no estacionamento já confirmei a mensagem de alerta que é para ir para o lobby né do bomba bol tá certo pessoal você vai ver aqui de uma tela preta tá e vai cair no limbo tá bom galera pronto o método é esse teste tá não tem muito segredo tá bom pode ser que ali de primeira você não vai conseguir mas vê o seu time aí de como que vai vir a mensagem de alerta tá para você poder galera conseguir fazer com mais perfeição tá vendo você sabendo ali o tempo que vai vir a mensagem de alerta você testando você vai saber o momento exato de você clicar para dar seta para a direita e clicar em estacionamento beleza galera é um método bom tá tem um método lá de cima lá do do start lá da penthouse né no caso teria tem a penthouse e tem mais um outro método aí que eu vou trazer para vocês mais para frente beleza então aqui o amigo vai ficar bugado no limbo às vezes ele fica na imagem travada ou às vezes fica desse jeito aqui caindo no limbo tá bom vai ser puxado para o serviço do lobby né no caso ali aonde eu tô tá e pronto ele apareceu no lobby é só ele sair tá bom galera e já era tá aí você vai perceber que o veículo que solicitou ali no caso do estacionamento vai tá sob o mapa tá bom e aí deu tudo certo beleza galera então é esse o método tá vou voltar com a minha imagem agora para continuar o método aí top beleza galera então ó voltando aqui para mim mais de tal meu amigo já tá chegando ali ó tá bugadão ali ó vai parar com o helicóptero dele ali beleza então aqui é o seguinte galera estou aqui é gordão caiu em o cocô em viado é hora vai brigar sai gordão vixi arrumei uma treta com dois gordão viado opa olé toma calma aí cuzão outra outro gordão aqui também cuzão puta que pariu todos os vídeos que eu vou fazer dessas tretas tá então vamos lá não gordão está tirando tio eu não vim comprar treta dos outros não cuzão pega o dinheiro dele isto polícia viado o mano vacalhou em não vou cortar o vídeo não vai ficar assim galera quero nem saber pessoal então aqui é o seguinte ó eu estou frente à minha arena tá o meu amigo já chegou ali bugado eu já preparei o com que tá aqui também tá bom já deixei aqui no esquema não importa se o conta cheio ou vazio tá é só para você poder salvar o carro duplicado beleza então aqui é o seguinte galera eu já chamei uma moto minha pelo motoclube tá bom eu vou pedir para o meu amigo ele só vai e só vai subir em cima dela ele vai ficar aí mesmo porque a distância do outro lado da rua tá e eu vim para cá para a porta da arena vai dar certinho para mim poder chamar outra moto lá ó apareceu ali ó pelo motoclube eu vou clicar nas nas sanches tá bom pode ver galera ó dá um zoom aí produção ele ainda continua em cima da moto tá vendo beleza ele não foi expulso porque ele tá bugado tá agora a gente vai começar a entrar aqui vai pegar o carro que a gente vai usar para duplicar e aí vamos já fazer a primeira duplicação aqui rápida galera um minuto por duplicação beleza a galera que é o seguinte ó vou entrar no carro olha a placa 498 tá bom vou sair para o lado de aqui fora lembra da placa placa galera 498 tá ó vou encostar ali perto dele para vocês ver ó vou parar aqui aqui ó aqui tá bom aí galera ó eu vou pedir para ele descer da moto pode descer Scott ele vai descer da moto galera a moto vai sumir tá e o carro pega uma nova matrícula tá bom lá ó 594 carro duplicado eu não perdi a opressora tá bom galera eu perco a sanches tá a placa da sanches passou para o carro duplicado tá bom galera tá cheio aqui deve ter um easy aqui tá bom galera então easy vai parar lá na garagem aonde tava sanches tá e e esse carro aqui é o duplicado tá bom agora a gente vai sair com ele mesmo e a gente vai vai ficar usando ele né como base aí tá bom galera em vez da gente chamar uma outra moto pelo motoclube tá eu vou parar aqui aqui mesmo ó meu amigo só vai entrar dentro dele tá não precisa nem ele se mover eu vou pro outro lado da rua não precisa nem acelerar galera oi quase morrer atropelado tá aí eu vou vim e até não tá aí ó deu opção aqui para chamar vou chamar mais uma sanches pode olhar lá galera ó lá o carro tá então ele não foi expulso tá bom show então o que galera ele não vai ser expulso e é um minuto por carro tá bom galera tem gente que fala assim eu quero um minuto por carro e tal galera é um minuto por carro tá bom é um minuto por carro porque depois do bug fica massivão tá bom então enquanto você tá entrando aqui para pegar um outro o esse veículo aqui que é o veículo base sempre ele vai voltar para o mesmo lugar tá bom galera enquanto você tá vindo aqui para tirar o carro da garagem para duplicá-lo o seu amigo de jeito nenhum desce daquele veículo ali tá bom ele só desce agora no momento que eu saio né que você sai aí já pode descer Scott olha vai descer galera o carro some e o carro aqui onde eu tô ele pega uma nova matrícula 055 carro duplicado tá bom agora para salvar esse carro duplicado a gente vem aqui no com tá bom vai dar armazinho lotado porque né é o que a gente tirou daí duplicou então cada terceiro carro duplicado vai parar aonde tá sanches lá tá bom que eu chamei lembra que eu mostrei para vocês lá a opção lá então vai parar lá vou duplicar mais uma vez para vocês ver galera aqui top tá bom tinha 66 sanches tá então vou duplicar mais uma vez a última vez aqui para vocês ver que é filé que é rápido que é insano tá bom ó ele vai subir ali tá bom galera eu vou atravessar para o outro lado da rua cuidado para não ser atropelado beleza pessoal espero farol vermelho fechar tá bom e aqui galera o motoclube bolsa vou chamar a sanches e pode ver galera não aparece no mapa tá bom continua lá o carro com o meu amigo tá então tá dando tudo certo beleza agora entra aqui pega o carro base que a gente tá usando para duplicar e só sair de novo e correr para o abraço beleza galera o método é infinito é infinitamente você vai encher compra todas as vai comprar motofagio em todas as garagem ou comprar sanches também só que a sanches é 7000 né cada moto ea motofagio 5 tá bom mas como eu tô com as motofagio em outras cantoneiras ali que não dá para mim usar galera eu vou fazer com sanches mesmo beleza então aqui ó sair agora nesse momento o meu amigo é ele pode tá saindo do veículo ele saiu ali ó veja lá que sumiu pegou uma nova placa 783 carro duplicado tá bom galera e é isso é infinitamente aqui até desligar energia dá um raio aí pagar o quarteirão e tudo você vai continuar duplicando tá bom infinitamente aí né até seu amigo falar mano se manca é minha vez agora então enfim você troca uma ideia com seu amigo se entenda aí a minha parte eu tô fazendo de trazer os esse método e eu peço que vocês faça parte de vocês deixando o seu like porque o like de vocês é muito importante ajuda muito para a divulgação do canal tá bom galera então é isso valeu scott 13 mais uma vez brigadão pela força tá bom galera vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí b e 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